Meu amigo, você pode não concordar com uma palavra que eu disser nesse vídeo, mas ó, desculpa, hoje com todo respeito, eu não tô nem aí pra sua opinião, cara. Sabe por quê? Porque no meio de tanto vídeo que a gente grava por obrigatoriedade, ah, quem que o Palmeiras vai contratar? Quem é esse jogador que chegou? Quem é aquele cara que vai sair? Esse aqui eu tô vindo de todo o coração e por livre e espontânea vontade pra gravar, que é pra agradecer um cara que eu acho foda e que eu admiro, tanto dentro de campo, quanto fora dele, principalmente fora dele. Eu acho que eu tenho esse direito, né? Então eu tô aqui pra agradecer o William Bigode e eu tô com essa camisa de 2017, que é a camisa que marca a chegada dele ao Palmeiras. Cara, o William Bigode, ele não é ídolo, ele não tá entre os grandes atacantes da nossa história, com o Bigode não vai ter aquele negócio, daqui a uns anos a gente fala, nossa, lembra daquele Palmeiras de 2018 que tinha o Bigode? Porra, como esse cara jogava. Não, isso não vai acontecer, porque ele não é um cara acima da média, ele é um cara voluntarioso. Só que assim, tem jogador que nem raça, nem respeito demonstra. E o Bigode é um cara que saiu do Corinthians, que surgiu de fato ali grandiosamente dentro do Corinthians, depois de sair do Figueirense. Passou também pelo Cruzeiro, dois times, o Corinthians nosso arquirrival e o Cruzeiro, em algum momento a gente já viveu uma rivalidade até parecida com essa que vive contra o Flamengo. E mesmo assim, ele chegou ao Palmeiras e ele conquistou, se não a admiração, pelo menos o respeito de grande parte da torcida. E eu acho que na nossa vida, a gente precisa sim demonstrar gratidão e respeito por quem a gente acha que merece. E eu acho que o Bigode é um cara que é foda. Pura e simplesmente isso. Eu poderia resumir esse vídeo a o Bigode é foda, obrigado por tudo, mas eu tô aqui e eu quero explicar. Porque os meus ídolos dentro do futebol, meus ídolos na vida e tudo mais, eles não são os melhores. Eles não são os mais fodas. Por exemplo, eu gosto demais do Cristiano Ronaldo. Eu acho o jeito dele pensar, a mentalidade, a história de vida dele incríveis. Mas ele não é meu jogador preferido, nem de longe. Eu gosto do Totti, eu gosto do De Rossi. São caras que não chegaram nem perto do nível do Cristiano Ronaldo, nem perto dos feitos do Cristiano Ronaldo, mas que dedicaram uma vida inteira a um amor e enfrentaram de tudo pra se manterem dentro da equipe que eles amavam, que era a Roma. Então, cara, eu gosto de histórias, eu gosto de pessoas reais. E o Bigode, pra mim, ele passa um negócio ali que é sincero, sabe? A raça que ele demonstra dentro de campo, a entrega que ele tem, eu admiro esse cara para um caralho. E ainda mais depois que a gente ficou sabendo aí de uma história de um seguidor nosso, que chama Rodrigo Trinta, manda até um abraço pra ele, ele tá sempre assistindo. O Rodrigo é um moleque, cara, que passou por uma barra pesada enfrentando um câncer, venceu, hoje ele tá bem. A gente fica feliz pra caramba por isso. E ele contou pra gente sobre o William Bigode, que era um jogador que ele admirava muito, contou a história dele pro Bigode, e o Bigode teve ali a atitude de, pelo menos, parar, ouvir e mandar um vídeo desejando força, uma mensagem ali pro moleque. E ele conta que aquilo fez toda a diferença no tratamento dele. E, mano, só de lembrar dessa história, eu me arrepio, porque o Rodrigo contava isso com uma felicidade. Então, assim, é um gesto muito simples que pode transformar a vida de uma pessoa. E o Bigode, ele tem essa noção do que ele representa como um atleta. Então, cara, eu só tô aqui pra agradecer e desejar muita sorte ao Bigode no Fluminense. Como eu falei, não tá marcado entre os maiores da nossa história. Apesar de ter se consagrado com alguns números interessantes, né? Foram cinco anos de Palmeiras, um paulista, um brasileiro, uma Copa do Brasil, duas libertadores. Ele tá em 34º dos maiores artilheiros do Palmeiras e 2º dentro do século XXI. Ele só tá atrás do Dudu. São 253 jogos e 66 gols. Até que é uma média interessante. Mas, como eu falei, ninguém vai se lembrar do Bigode daqui a um tempo. Então, como isso vai cair no esquecimento, eu só tô aqui hoje pra agradecer a um jogador que eu gosto muito e gosto de graça. Eu simplesmente gosto do Bigode e é isso. Como eu falei, eu venho aqui quase todo dia fazer vídeos que são pautas que tão gerando hype, que a gente precisa comentar porque a gente vive o Palmeiras e tudo mais. Então, eu acho muito legal poder vir aqui por livre e espontânea vontade e falar de um assunto que nem tá tão em foco assim, mas pura e simplesmente porque eu gosto desse jogador e eu quero que parte do meu trabalho seja marcado por esse momento. Então, é só isso. É só um vídeo de agradecimento. E aí eu quero saber de você que assistiu até aqui. Primeiro, obrigado por ficar aqui até agora. E segundo, comenta aí o que você acha do William Bigode. Foi um jogador que, assim como eu, tocou você também? Um cara que você tem uma admiração maior? Ou é um cara que, pô, beleza, valeu, obrigado, já foi, tchau? Porque assim, eu concordo que já deu o tempo dele. Não tô pedindo que o Palmeiras devesse renovar com o Bigode, não. Ele que precisa ter minutos em outro time e o Palmeiras precisa renovar o seu elenco e o Bigode já não se encaixa mais aqui. Foi importante, mas o ciclo se encerrou, assim como se encerrou do Felipe Melo, do Jailson. Renovar o elenco, às vezes, é dizer tchau pra quem você gosta. E hoje eu tô aqui pra dizer tchau pra esse cara que eu gosto muito. Valeu, Bigode! Tu é fera!